Leila Tivemos uma grande festa há momentos atrás para Jey Uso e Sam Zem Eles que aguardam seus adversários essa noite Este grupo ficou ainda mais perigoso Após o retorno de Will Ripley E a prova disso é a reconquista do título mundial das duplas Acompanhados por Dominique Mistério e Carlito Os campeões Finn Balor e J.D. McDonough O Judgment Day Sempre a presença de parceiros aqui ajuda Na decisão de um combate Carlito e Dominique Mistério podem ser fundamentais O resultado final deste combate principal do Monday Night Raw O nome de você para estar com a gente é na próxima edição do Monday Night Raw Mas a última edição de Raw antes do Summer Jam A presença de J.D. McDonough e Finn Balor Não estarão defendendo o título das duplas esta noite Mas será um duelo interessante contra Jey Uso e o campeão intercontinental Sam Zem É, tá ali o Semizinho dizendo Olha, vocês atacaram o Jey Uso aqui Dois contra um, o Sescobar Zapata brava, hein? Zapata não acordou bem esta noite É, mas se mexou como diria antigamente De ser o juiz do McIntyre contra o Sempone Acho que essa decisão sábia Do Adam Pearson Se deve ao fato Imagina Se por um acaso daqueles raros de acontecer Um erro de um juiz Do Zapata Do Mr. Trump Prejudicando o Drew McIntyre Ia ser, no mínimo Sete anos de reclamação Que mais uma vez ele foi prejudicado Para as cordas, bloqueio de ombro Um Parte para cima, Finn Balor E começou o bate-boca aí do Finn Balor O príncipe Escapa Jey Uso E o percute do Jey Top no corner Seguire Sequência do Jey Uso Vai para a contagem Um Dois Passou muito rápido o Finn Balor Mas agora o Jey Uso começa O seu ritmo de combate O tag para a semi-zen Machadada Durante essa edição do Lorber Eu destaquei a Sol Ruka Que ao meu ver é o grande nome feminino Do NXT Já apontando para o próximo recrutamento Entre os rapazes, entre os nossos superaços Eu gostaria de destacar o atual campeão Da América do Norte O nigeriano Obafemi É Grande o nome Com certeza Obafemi também É só questão de tempo Ele vai vir aqui para a WWE E vai fazer o seu barulho Com certeza Climb do Sami Zayn Acertou na corrida ali O duende J.D. McDonnell Para o Corder Zapata mais uma vez dando bronca Falculado na nuca Aliás falando em Zapata O sobrinho dele brilhando como juiz Não é né Que se usa patinho Só dá o Judgment Day Pegaram aqui o Sami Zayn e o J.U.S. fazendo festa Levando ao público Mas desde o início do combate Só dá o Judgment Day É, não é à toa que são os campeões de dupla Resposta em cima do J.D. Soprou também para o Finn Balor E lá vem o Sami Zayn Lá vem o Sami Zayn Parte para a segunda Que isso? Sami Zayn Bela movimentação Belo salto do Sami Zayn Sami, Sami, Sami Grita o nosso universo em Green Bay Mas o Dominic Olha o Zapata Falando Essa noite Carlito Na distração do juiz Que é isso? Prepare-se para desembarcar na sede dos Jogos Olímpicos Ver Paris por outros ângulos E entrar no clima do maior evento esportivo do planeta